Amar, ame, gostar, gostar, mas agora eu não quero nem de graça Conta pra mim Não dá mais, é uma vez em cima da outra Conta pra mim Não dá mais O que? É uma vez em cima da outra, vai com suas amigas pra lá Por isso que eu gosto de tocar em Espero Feliz Cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dar Não dá mais Quero uma briga em cima da outra O moça não dá mais Quero uma briga em cima da outra Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela, não te dá perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá